Seja bem-vindo ao Podcast Cinemação, resenha de férias. Eu sou Rafael Arinelli e esse não é um episódio completo do Cinemação. Eu tô vindo aqui pra trazer alguns recados importantes. Vai ser rápido e indolor. Vamos lá! No final do ano passado, no último episódio do ano, quando a gente falou ali sobre aleatoriedades e tal, eu cheguei a comentar sobre um curta-metragem com inteligência artificial que eu fiz junto com mais dois amigos. Na época, esse curta estava concorrendo a um prêmio do Curious Refuge, que é um centro de educação de filmmakers focado especificamente em inteligência artificial. Ele dá cursos e treina pessoas que querem fazer curtas e longas com inteligência artificial. Pois bem, nós estávamos concorrendo a um concurso que se chamava Holiday Contest 2023, que tinha como tema fazer alguns filmes que tivessem como base as festas de Natal e tudo mais. E aí, no dia 15 de dezembro, a gente recebeu a notícia que o nosso curta tinha sido o grande campeão do concurso. E sério, isso foi muito emocionante pra nós, foi uma coisa muito empolgante e algo que realmente a gente não esperava. Pra quem me acompanha, principalmente nas redes sociais, no Twitter, sabem que eu pedi pras pessoas votarem no curta e também eu acabei divulgando o curta lá pra quem quisesse ver. E ganhar um concurso internacional, eu posso dizer pra vocês que estava muito além das minhas expectativas. Então, já que eu não posso receber uma estatueta, subir no palco, fazer lá meu discurso, eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam esse trabalho, que votaram, que compartilharam, que assistiram o curta também e que contribuíram de alguma forma pra que a gente chamasse a atenção dos jurados lá e aí efetivamente ganhasse o prêmio. Nós, como brasileiros, mostrando o nosso talento, como que a gente conta história e tal, foi muito emocionante pra gente chegar num festival desse com gente do mundo todo e mostrar um pouco do que a gente pode fazer. Então, foi muito legal. E os elogios que a gente recebeu ao longo do processo também foi muito legal. Os próprios jurados do Curious Refuge falando sobre a potência do curta, como foi um filme impactante e que talvez tenha sido um dos filmes mais completos, assim, em termos de história e tal, dentro dessa arte de se fazer filme com inteligência artificial. Então, foi muito legal a gente receber e por isso eu quero agradecer aqui vocês, justamente pelo apoio que vocês deram pra gente durante todo esse período. e dizer também que pra quem não viu o curta, vai ter link aqui no post desse podcast, então você pode ir lá assistir o curta, ou se você preferir, se você tá com o YouTube aberto, vai lá no YouTube e procura por Dragged Holidays, que você vai encontrar o filme justamente no meu canal. Daí você pode ir lá e assistir. Valeu, galera! Foi demais! Vocês são incríveis! Muito obrigado pelo apoio ao longo aí desse processo, né, de se fazer um curta-metragem de inteligência artificial. Outro recado aqui que eu tenho pra dar é que estamos fazendo uma pesquisa sobre o nosso podcast aqui no Cinemação. Pois é, logo que você entra no site, tem uns banners do lado direito e tem um quadradinho lá que chama Precisamos de Você, participe da pesquisa para o podcast Cinemação. Mas eu também vou deixar o link dessa pesquisa aqui no post desse episódio. Essa pesquisa, ela não deve demorar 10 minutos pra responder, é super rápida, e a ideia é justamente a gente entender melhor os hábitos de consumo de vocês, ouvintes de podcast. Mas também a gente tentar identificar algumas coisas que a gente pode melhorar aqui, do nosso lado, no lado da produção de conteúdo, né. Como vocês sabem, 2023 foi um ano muito legal pro nosso podcast, a gente conseguiu números muito expressivos, e dessa vez a gente quer furar mais bolhas, a gente quer chegar a mais pessoas, a gente quer melhorar a nossa comunicação com você. Então, se você tiver 10 minutinhos aí pra gastar com a gente, vai lá, responde esse questionário que vai ajudar demais a gente aqui. E como a gente tá aí, né, próximo de começar uma temporada nova, eu tenho que agradecer aqui todos os apoiadores do Cinemação. Mais uma vez esse agradecimento aqui eu tenho que deixar muito claro e explícito, porque são vocês que ajudam a manter esse podcast no ar e que nos proporcionam, né, esses voos mais altos. Então, por isso, Gustavo Heineken, Kátia Barga, Diego Alves Lima, Gabriela Pastore, Daniel Barbosa, William Saito, Guilherme Arinelli, Ana Foutron, Charles Calisto, André Marinho, Bruna Mercer, Tiago Custódio Collet, Hélio Xavier, muito obrigado pelo apoio constante de vocês. Isso é demais e ajuda demais a gente, então o nosso agradecimento profundo a todos vocês. E saibam, né, que esse ano a gente tá pensando em algumas novidades exclusivas pros apoiadores, mas a gente vai conversar sobre isso lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo secreto lá, que só os apoiadores e convidados têm acesso. Pra você que ainda não apoia o Cinemação, fica esse convite, você pode acessar cinemação.com.br, contribua, e aí você vai ver lá todos os planos que a gente oferece, ou procurar também a gente no Apoia-se, que também estamos lá. E pra quem já é apoiador desde 2023, saibam que os presentes para os apoiadores estão a caminho, tá, já estão feitos, estão agora sendo embalados, serão enviados muito em breve, e ficaram lindos. E os presentes de 2024 também já estão sendo planejados, então você que ainda quer ser um apoiador e quer receber esses presentes, né, lá no final do ano, aproveita que ainda dá tempo, né, de você ir lá, virar um patrão, contribuir com a gente, e aí no final do ano ganhar esse presentinho. Contribua com o Cinemação, assim você ajuda a manter o canal no ar, a reinvestir em nossas estruturas aqui, e produzir um canal de melhor qualidade pra vocês mesmos. Então vão lá, seja um apoiador do Cinemação. E o último recado é sobre a volta do podcast. Então anota aí, dia 2 de fevereiro estamos de volta. Sexta-feira continua sendo a data de lançamento do nosso podcast, mas o horário é sempre um mistério, né? Mas no dia 2 de fevereiro vamos começar a 13ª temporada do podcast Cinemação. E certamente em 2024 vai ter muita coisa legal pra gente falar. Até por isso, a pesquisa que eu comentei, né, nos blocos anteriores é muito importante nesse momento, porque como a gente tá finalizando a lista de temas, o calendário, data de gravação, convidados e tal, a gente já tá analisando tudo isso, se você vai lá e responde, já coloca, se você quer ouvir algum episódio específico, se você quer que a gente chame alguém específico, né, sugerir convidados aqui pra participar, é esse o momento, você vai preencher isso daí, a gente vai receber e já vai ver o que que tem de mais aí pra gente tentar trazer aqui pro podcast. A nova temporada do Cinemação deve seguir no mesmo formato dos anos anteriores, salvo, né, alguns episódios especiais, que de repente a gente pode mudar um pouquinho o formato, mas é aquele formato de bate-papo, discussão e tudo mais. E é isso, então dia 2 de fevereiro a gente tá de volta, anota na sua agenda pra não perder nenhum episódio do Cinemação esse ano. E é isso, tem muitas outras coisas que eu queria falar, contar, mas por hora vamos ficar nesses pontos aqui que eu trouxe, e aí as outras coisas vão aparecendo aí na hora certa, no momento propício, a gente vai voltando a conversar sobre elas. Mais uma vez, queria agradecer aí pela audiência de vocês, que 2023 foi excepcional, e se prepara que 2024 tem muita coisa boa por vir. Então o Podcast Cinemação 2024 tá pra começar, e a gente se vê em breve. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí.